Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agro Company, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de TAPES. Movimento Ful Rural Não, aqui em Brasília, na capital federal, nós conversamos agora com a juventude, com a jovem Larissa Quarteiro, filha de produtor rural, filha do produtor Paulo Quarteiro de Roraima, Gaúcho, que está em Roraima, produzindo. Larissa, esse momento importante aqui, produtores lutando pelos seus direitos, Larissa. Marcela, esse momento é muito importante. A gente teve o julgamento do Fundo Rural, que a gente sabe que foi um julgamento totalmente político, que o imposto do Fundo Rural é, sim, constitucional. Aquilo que aconteceu lá foi um absurdo, um absurdo. Aquilo lá é um monstro que tem que ser desfeito. E olha, na minha história, no julgamento da Raposa Serra do Sol, o que o Supremo fez naquela época também foi uma tragédia. Hoje está aí, está consolidada, ninguém nega. Os parlamentares que na época não ajudaram, não negam, sabem o que está acontecendo. Os produtores que não apoiaram, sabem o que se tornou. A questão indígena se proliferou por todo o Brasil. É um problema de todo mundo. Naquela época, ninguém apoiava, ninguém deu realmente um apoio decisivo. Achava que era uma coisa isolada para o norte. Então, o que eu tenho para trazer é assim, não lutem agora, revertam, não deixem que essas tragédias, esses maus julgamentos, esses erros do judiciário realmente prevaleçam, como prevaleceu lá. E que a gente sabe que hoje em Conteste, que todo mundo sabe que está na Veja, está na mídia, está em tudo que é lugar internacionalmente, todo mundo sabe, a Catraço foi aquela decisão. Então, não lutem agora e não deixem que essa questão do Fundo Rural prevaleça da forma que está. Vamos reverter isso. Larissa, é importante destacar a questão também que pode comprometer o futuro da produção, pode comprometer a futura geração de produtores rurais, Larissa. Com certeza, eu acho que hoje já está, para um jovem olhar a agricultura como uma coisa positiva, querer perder seu tempo ali trabalhando todo dia de sol a sol, é muito complicado. A gente, acho que a gente já tem uma perda com os jovens aí, de pessoas que realmente estão interessadas em estar na fazenda, trabalhando com a terra. Então, acho muito importante, e o Fundo Rural é muito delicado. A questão de soja, milho, tem gente, o Fundo Rural representa a renda da pessoa, é um valor realmente muito alto. Isso que a gente está falando de milho, de soja, se tu pegar o arroz, o trigo, o arroz e o trigo, esses anos ali, estão sendo vendidos por preço de custo. Se tu colocar o Fundo Rural em cima, o lucro se foi. Então, como é que tu vai estimular o jovem a produzir no campo? Se só tem dificuldade ambiental, dificuldade fundiária, dificuldade tributária, nenhuma segurança jurídica. Não tem estímulo para os jovens permanecer no campo hoje. Tá bom. Larissa Quartieiro, jovem, filha de produtor rural, advogada também, aqui no Movimento Fundo Rural? Não. Falha para o fibromo familiar. Super тяж庸. Tchau, tchau. Tchau, tchau.